Olá, boa tarde, trabalhadores em educação da Rede Estadual. Amanhã é o dia do nosso movimento, a nossa luta só tem até o mês de março. Estou vendo que os funcionários não estão fazendo a luta e dizer que os funcionários serão os maiores prejudicados, porque professor está passando necessidade, mas funcionário está passando mais necessidade ainda do que os professores. Professores ainda vão chegar em 2025 podendo comprar o ovo. Funcionário de escola dificilmente vai poder comprar até o ovo, porque se nós não garantirmos uma pauta, não garantir um ganho agora, em mês de março, podemos esquecer, porque é ano eleitoral, não vai poder mais dar ganho nenhum, aí passa o ano de governo, não negocia no primeiro ano, vai negociar no segundo ano parcelado para pagar no terceiro ano de seu governo. Portanto, funcionário de escola, vamos despertar, vamos para a luta, porque nós só temos esse mês para ganhar alguma coisa. Estou vendo vocês muito retraídos, não é hora de ficarem retraídos, é hora de putar fé, força, união, que nós vamos vencer. Agora, se vocês não vierem para a luta, os professores que estão de férias, venham para a rua, vai ter formação, não é para fazer formação, nós estamos de greve, gente, vamos nos manter firme para garantir neste mês de março. Se todas as escolas fecharem, funcionário não estiver trabalhando, pode ter certeza que nós vamos ter avanços. Espero todos vocês amanhã, 8 horas, em frente à Casa Civil, juntamente com os trabalhadores da rede municipal, vamos concentrar das 8 às 10 horas na Casa Civil, das 10 horas até meio-dia, em frente à Prefeitura, e vamos ter o nosso aulão do Fundeb. Mostrar para vocês que existe dinheiro. Do Estado, são mais de 200 milhões que existem para os nossos salários, que é nosso salário. E da Prefeitura, são mais de 12 milhões, que também é salário.